Aqui, gente, eu vou colocar uma manga nessa blusinha aqui, ó, eu poderia colocar a manga toda aqui cobrindo o ombro, que dava certo, mas eu vou colocar ela, aquela manga caidinha, eu vou mostrar pra vocês aí como que eu vou fazer. Aqui eu dobrei em quatro partes, que eu vou cortar as duas mangas junto, e aqui você pode colocar uma blusa, ó, pegar o molde aqui da manga, da blusa, que fique boa, né, pra você, ó, e eu vou cortar aqui. Eu vou deixar ela maior, que eu quero maior. Pego a cava dela aqui, ó. Recorto. E a manga, a manga tá cortada duas, já tá cortada as duas mangas, aí eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar a blusa. Vou medir aqui, ó, aqui eu poderia ir pra altura dela toda, e passar a cordinha aqui, ó, e franzir. Mas eu vou fazer uma meia manga só, então eu vou recortar ela a partir daqui, mais ou menos, ó, ali vai ser a costura, aqui. Aí eu vou recortar ela aqui, e vou fazer ela vazada. Ó, se eu quisesse, eu poderia dobrar aqui, e passava a cordinha em volta aqui, e franzir, ó. Mas eu quero fazer ela de ombro caído, assim. Aí eu posso até descer um pouco mais aqui, ó, deixar mais reto. Pra encaixar aqui, ó. Aqui vai ser a costura, aqui eu vou fazer a bainha, e eu acho que eu vou tirar um pouquinho mais aqui, pra ela ficar mais... Mais baixa. Aqui eu faço a bainha, aqui também. E aí Obrigado. Obrigado. E agora eu vou pregar ela aqui, ó. Eu vou fechar ela primeiro. E passo o overlock e vou pregar ela aqui, ó. Assim. Costura com costura. E nem faça pegado. Ó. E já tá uma blusa com a manguinha cair. Aí se você quiser a manga maior, só corta a maior. Eu vou pegar a outra manga e vou mostrar pra você.